Abrindo no 40, 39,5 agora, tendência primária de baixa, foi onde brigou ontem, 35, 33. Não tem nada, hein cara, não tem nada, tem compra só lá no 23 para 50 lotes, 238. Jogou o leilão para baixo, abriu o dólar, jogou o leilão para baixo, saindo a 37, o cara bateu, o cara perdeu o time do leilão, bateu para baixo, o dólar saindo a 35, calma, respira todo mundo, ainda não abriu o mini. O dólar saindo a 38, não tem nada de lote aí, cara, não dá para entrar aqui, tem que esperar para vender lá em cima, ok, nada de lote aí ainda, abriu o mini agora. Tendência primária de baixa, ok, vamos ver aí, estamos vendidos a 36, coloca o stop, 10 pontos, pegou a nossa venda, estamos juntos, quem quiser, meta, obrigado, viveiro de mercado, 36 com 20, 0 a primeira, baixo stop, tchau e bença. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, 36 com 20, um lotinho, perdeu, vamos colocar no 16 aqui, vamos fazer 20 pontos, vamos tomar café, vamos tomar café, vamos tomar café ou baixo stop, baixo stop para o 26, 10 pontos de meta já, 10 pontos de meta já, perdeu, vamos embora, 16 negócios, põe no 11, aqui tem que zerar, hein, meu, tem que vir baixando stop, baixo stop, baixo stop, passou 20 eu vou zerar, zerei, zerei, stop game, meu, stop game, meu, zerei aí no 20, stop game, meu, alvo agora o 0,10, alvo agora o 0,10, perdeu 18, é continuar, o alvo é o 0,10, depois aquele 500, alvo é o 0,10, dei 3 de tendência, primária de baixa, continuação de movimento, chupa, alvo 0,10, alvo 0,10, chegou nenenzinho, chegou nenenzinho, chegou, abertura boa, tocamos o pau nos caras, aqui não dá para vender, aqui não dá para vender, aqui é lugar de zerar, é compra, aqui é lugar de zerar, ficar esperto, aqui é lugar de zerar, está forte ainda, pegou 0,10, tchau e bença, tchau e bença, tchau e bença, tchau e bença, muito rápido, foi rápido mesmo, cara, foi rápido mesmo, agora 10 e 20, vamos esperar, 10 e 20, vamos esperar, se subir lá no 36, a gente tem que ter uma venda, 35, 33, se subir a gente tem que ter uma venda, aqui ó, é a briga, no 20.